Oi pra todos, eu sou o Daniel Curi, do Mirsa Charuto. Hoje nós vamos fazer um intervalo aí entre o segundo e o terceiro vídeo daquela série onde eu falo sobre como as empresas de charuto funcionam, alguns aspectos, né, do funcionamento delas. E nesse intervalo aí, nesse espaço que eu tô abrindo entre os dois vídeos, nós vamos fazer o review de um charuto. E o charuto que eu escolhi é esse aqui, o Caldwell The King Is Dead Premier. Premier nada mais é do que o nome da bitola desse cigarro aqui, que ele tem 5 inches e meia de comprimento com um ring gauge de 50. Ele é um charuto dominicano fabricado em 2014. O wrapper dele é um wrapper dominicano negrito. O binder também dominicano corojo. E o filler é feito por 3 fumos também dominicanos, mas que eu vou falar um pouco mais na frente algumas características desses 3 fumos. Ele é, se todo mundo sabe, que eu sou um fã dos charutos Caldwell. E esse aqui é um dos motivos de eu ter essa preferência pelo Caldwell. Primeiro, a beleza da band é algo, assim, indescritível, eu acho maravilhosa. O design, qualidade, tudo. Eu vou mostrar a band também mais no final, nós vamos ver umas fotos dela e tudo mais. Primeira impressão do charuto é quando você pega nele, é o tátil do charuto. O wrapper, ele tem um brilho, a gente vê, vocês podem ver nas fotos aí, ele tem um brilho, uma oleosidade, mas ele é bem áspero. Ele é uma lixa de papel bem áspero, vocês podem ver um motivo também nessa foto agora, que é o tooth. Essas bolinhas são muito visíveis, as bolinhas de óleo que se formam ali, se aglomeram, eu já falei em outros vídeos sobre isso. E até no vídeo do plume, também eu falo um pouco sobre o tooth. E assim, quando a gente raspa a mão no wrapper, é que a gente sente a textura mesmo, a aspereza do wrapper. O cheiro é um cheiro evidente, é um dos charutos que mais fornecem um cheiro tão claro de curral. Sendo que cheiro de curral é uma maneira de dizer que é cheiro de esterco. É impressionante como que ele lembra o esterco. É um cheiro doce também, e tem um pouco de pimenta, um pouco de madeira, de terra, não é só o esterco. Tem mais coisas vindo aqui. E é muito agradável, muito, muito legal o cheiro. Bom, vamos cortá-lo. Ah, outra coisa também que é legal de mostrar, ele tem um pigtail bem pequeno, que está bem amassado aqui. Eu vou até fazer uma foto aqui, para dar uma cortada no vídeo, e a gente já fala sobre isso. Foto feita, vamos cortá-lo e começar com os sabores. Bom, o primeiro corte foi só para tirar o pigtail mesmo, eu nem tirei o cap por inteiro. Então eu vou dar um segundo corte o mais raso possível, para evitar algum problema aqui de cortar demais. Mas, o fluxo está legal. E nenhum sabor aqui nessa puxada frio, que chame muita atenção. Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse charuto é o seguinte. Quando ele foi lançado, e eu não lembro se eu falei a data, ele foi em 2014, ele tinha um... No lançamento, eles usaram uma frase, a Caldwell usou uma frase muito interessante, que dizia que o charuto era as deep as the marianas. Que quer dizer tão profundo quanto as marianas, as trincheiras de mariana, ou marianas, que são a parte mais funda, conhecida do oceano. Fica, eu acho que fica no oceano pacífico, se não me falha a memória. E a parte mais profunda é que o charuto é tão profundo quanto as trincheiras marianas. Então, é uma forma de tratar o charuto, de criar uma expectativa, uma forma meio poética até de se falar do charuto, que eu fico encantado. Já começa por aí um tratamento legal que é dado pela fábrica quem vai fumar seus charutos. Eu acho isso fantástico. E é o charuto dando a oportunidade da gente conhecer alguma coisa, né? Talvez ninguém, nem todos saibam exatamente o que é a trincheira mariana, as trincheiras marianas. Então, pode pesquisar aí, dá um Google, e é uma oportunidade do charuto levando conhecimento de qualquer origem, a origem de qualquer qualidade para a gente. Eu acho isso encantador. Já é mais um ganho para o charuto. Primeira coisa, é uma fumaça suave, mas cheia de sabor. Ela não agride, ela não tem pimenta, ela não tem nenhuma especiaria evidente. É bem terroso e cremoso. Não está nada doce. O retro-rail eu fiz um pouco aqui, mas ficou bem... A quantidade de fumaça que eu soltei foi muito pequena, não deu para perceber nada. Um finish de terra, não muito longo. O retro-rail eu trouxe até um pouco de amargo. Eu senti um sal, um salgado no draw, junto com aquela terra que continua cremoso, e o retro-rail eu trouxe um pouco de amargo. Mas um amargo agradável, tipo um amargo de chocolate, de chocolate escuro, né? Ou de café sem açúcar, uma coisa assim. Não é aquele amargo ruim de um charuto quente, mal cuidado. Mas é isso, é cremoso com terra, e ele está salgado, ele fica salgado também. É curioso, com esse pequeno amargo que já desapareceu. Bom, vamos fumá-lo e continuar o nosso vídeo a partir do próximo bloco. Tô aqui uns 10 minutos, talvez, 15 minutos fumando. Uma queima lenta. Eu deixei ele pelo menos uns 2, 3 minutos aqui no cinzeiro, passando o clipe para o computador e me envolvi aqui. Passou bastante tempo, voltei, dei a puxada, fluxo perfeito. Ele está, ele não apagou, quer dizer, uma performance maravilhosa. Vocês podem ver a linha da queima. Uma cinza bem branca, bem clara, que é difícil ver o tooth, mas tem, tem menos do que eu imaginei que tivesse, vendo a textura do wrapper. Mas tem umas bolinhas, na foto mais ampliada, aí dá para ver alguma coisa. Bom, esse blend, ele faz parte da tríade de blends que lançou a Caldwell no mercado em 2014, em IPCPR. Eram, eu sei, os três blends foram e continuam sendo o Eastern, este aqui, o The King is Dead, e o último, o terceiro, é Long Live The King, que é uma, mais ou menos, uma sequência. O Eastern está fora dessa sequência, porque, na verdade, foi um blend que entrou para o lançamento, para esse lançamento da empresa, depois que estava tudo preparado. O lançamento seria feito só com os dois relacionados ao rei. Este aqui e o Long Live The King. E os dois foram blended de forma que eles fossem fumados um depois do outro. Essa é a indicação da empresa. Sendo que esse que a gente está fumando hoje é o Medium Body e o Long Live The King é o Full Body. Então, é um cuidado, é uma proposta de charutos, de blend, muito, muito rica, muito interessante, até, eu acredito, que inusitada em 2014. Acho que ninguém tinha pensado em chegar na indústria, apresentar uma marca de charutos com dois blends, informando para os vendedores, para os compradores, para os lojistas e para o público, que os charutos foram pensados juntos. Que eles foram blenders para você fumar um deles e, na sequência, fumar o segundo, que a sua experiência continuaria de um para o outro. É muito, muito, como eu disse, eu acho muito sofisticado, muito bem preparado a ideia e o conceito da fábrica e desses dois blends aqui. Em termos de sabor, ele está muito parecido com o... há 15 minutos atrás, não mudou muita coisa, mas só acrescentou uma doçura no final do draw, início do finish. Continua com os mesmos elementos, mas nós ganhamos ainda mais essa doçura, que é muito bem-vinda, torna o charuto ainda mais complexo. O que eu não estou sentindo, porque eu já fumei esse charuto antes, até agora, e normalmente eu sentia, era uma certa pimenta, uma certa especiaria. E não está tendo nada em momento nenhum. Agora, de novo, o amargo, mas mais suave. Aquele amargo que eu mencionei. No draw passado, eu senti, nesse aqui eu senti um pouco menos. Vamos ver se ele vai abandonar ou se ele vai ficar durante a evolução do primeiro para o segundo terço e mesmo durante o segundo terço, quando eu voltar com mais informações. Até lá! Aqui aconteceu... A cinza caiu sozinha enquanto eu estava dando um draw. E eu quero mostrar para vocês como que a gente percebe a diferença de queima entre um fumo e outro que faz parte do blend através dessa foto. Quando a cinza caiu, ficou bem perceptível. E aí, esse vulcão, essa auréola, como queiram chamar. A gente pode ver perfeitamente como que o binder está queimando mais rápido do que o wrapper que está queimando mais rápido do que o fila. Então, ali há um posicionamento das folhas muito bem pensado também. Isso não é nenhum defeito. O charuto não está fazendo túnel, canoa, nada disso. Ele está simplesmente queimando na razão que cada folha normalmente queima. E é a qualidade, a escolha, o conhecimento de quem está fazendo o blend. Eu estou fumando ele super devagar, dando grandes intervalos entre as puxadas. Então, vem aquele... A fumaça sempre fria, uma fumaça volumosa dentro da boca, uma fumaça macia, uma fumaça oleosa, cremosa e cheia de sabor. É uma experiência e tanto esse The King Is There. Bom, como eu disse, ele é parte de uma triade e tudo mais. Mas o que diferencia, de fato, a Caldwell das outras empresas que surgiram juntas com ela, no mesmo boom de empresas boutique, cigars, é a exclusividade e a alta qualidade dos fumos que eles empregam. Um exemplo desses fumos tão exclusivos é o wrapper negrito, desse aqui. Esse fumo negrito dominicano, ele é conhecido na indústria como um fumo difícil de se lidar. É um fumo que não se dá muito bem com outros tipos de fumo. A combinação dele com outros fumos é meio complicada, segundo os blenders. Eu não sei dizer porquê, não tenho esse conhecimento de blenders e tudo mais, mas essa informação eu já vi ela vinda de diferentes fontes. Então eu acredito que seja fato mesmo. E o Caldwell é um que fala sobre essa dificuldade do negrito. E eles levaram quatro meses para blend esse charuto, tentando achar uma combinação que atendesse aos interesses da Caldwell. E quando você está, a primeira coisa que você vai colocar no mercado, você prepara a vida inteira para aquilo, né? Porque eles tiveram bastante tempo para fazer isso, não acredito que em uma linha de produção as coisas demorem tanto tempo assim, dependendo do procedimento da empresa e das características da empresa. No caso de uma boutique, cigarro, se tem mais tempo, faz parte do conceito da empresa, fazer produtos de altíssima qualidade e refinados. E esse processo aí de criar o blend também passa pelo filler, que eu disse que são três, né? E diferente do que normalmente a Caldwell faz, eles divulgaram em detalhes os fillers deste charuto. Eu tenho até anotado aqui. Ele é composto de, os três são dominicanos, os três fillers, de um corojo ligero, que corresponde a 30% do filler, e é uma safra de 2006. O segundo é o Negrito, o mesmo do Rapper, que é a composta, ele faz parte de, ele forma 20% do filler, numa safra de 2008. E, finalmente, eles têm o HVA, que é o Habano Vuelta Abajo, mas também plantado na República Dominicana, que corresponde a 50% do filler. Provavelmente é o fumo que queima mais lento, que é o que está mais, vocês viram na foto, faz ali a ponta daquela pirâmide dentro do filler. Que esse HVA é de 2010. Então, a gente vê aí de novo, que essa é a versão original de 2014, a receita original de 2014. Existe também esse mesmo Blend, numa segunda versão, com a participação do AJ Fernandes. Eu já falei com vocês que o Blend The Tea, que é uma parceria do Caldwell com o Matt Booth da Room 101, também tem uma versão com a participação do AJ Fernandes. Não sei quem veio primeiro, como que aconteceu isso, mas eu nunca fumei esse aqui, na versão do AJ Fernandes, e eu acredito que seja um pouco mais forte do que esse. Porque esse aqui está num body bem médio, não está nada exagerado, em termos de ser full body. Então, acredito que o com o AJ Fernandes seja um pouco mais forte, já que o The Tea do AJ Fernandes é mais forte do que o original. Outra coisa também legal de falar desse Blend, que ele é reputado naqueles scores, naquelas revistas, blogs e websites, o Diabo Aquato, que dá nota para charuto, sempre ali de 90 para cima. Para mim, isso não representa muito, alguém que vê os vídeos há mais tempo já deve ter me visto falando sobre isso. É um belo, essas notas indicam qualidade, sim, mas aquela escala, esse é melhor do que esse, por dois pontos, três pontos, eu acho isso estritamente interesse comercial, nada além disso. Então, e está tudo bem, quem faz isso aí está legal e tudo. Então, não dá muito para levar tão a sério as coisas, assim como muita citação, a gente acaba vendo que a coisa paga. E, sei lá, essa é só a minha opinião. Se você pensa diferente, ótimo, você também deve ter seus motivos. Tudo bem, não estou aqui tentando defender ponto de vista nenhum. É só a minha ideia. Mas indica, sim, a qualidade. E é legal ver que a Cigara Ficcionado, em 2014, no lançamento desse Blend, fala o seguinte, faz um comentário que é interessante. Fala sobre as coisas legais do charuto, e fala o seguinte, abre aspas, né, que você pode perceber esse charuto como sendo um pouco vanguardista. Fecha aspas. Eu acho que isso é mais um reflexo da linha editorial meio tradicionalista da Cigara Ficcionado, dos interesses que ela tem na indústria. E a gente tem que pensar que isso foi há sete anos atrás, praticamente. O Caldeon não tinha ainda essa reputação que eles têm no mercado hoje em dia, e a marca não era nem de longe aceita e ocupava naquele tempo a fatia de mercado que eles ocupam hoje. Era menos importante. Então, se a gente pegar todo esse cenário aí, a gente entende um comentário tão, assim, sei lá, um comentário pouco elogioso, mas cuidadosamente pouco elogioso, né, a respeito do Caldeon feito pela Cigara Ficcionado. O sabor continua uma profusão de coisas aqui muito, muito bacanas. Eu diria o seguinte, eu já falei que o bode está médio, não é um bode alto, mas o que ele está ganhando agora no final, mais ou menos as mesmas coisas de terra, uma cremosidade, nada de pimenta, aquele amargo desapareceu, um pouco mais doce, mas é um couro adocicado desse doce que eu acabei de falar, que vai no finish, que é muito longo, que é até uma das razões pelas quais eu estou deixando as fumadas ficarem mais espaçadas ainda, já que ele tem uma performance impecável. Eu fico ali saboreando esse couro adocicado no final e com aquelas reminiscências da terra e daquele salgado que eu sinto no draw. É um charuto extremamente rico, é um charuto com sabores, uma profusão de sabores. Além de ter esses três blends originais sendo produzidos até hoje, a Caldwell também tem uma série de charutos que ele chama de charutos especiais, que são as seguintes marcas, o Last Czar, Anastasia e Savages. Além dessa linha especial e da linha original, vamos chamar assim, aqueles outros três, eles também têm uma série de charutos que são as colaborações, que eu já mencionei aqui algumas vezes, o Hit and Run, DTI, e eles têm também uma colaboração com a Drew State, que faz o Liga Privada, faz aquele Underground, e essa linha, a colaboração deles é chamada de All Out King. É uma presença, aquelas relações que eu falei no vídeo passado, o segundo vídeo da série lá das empresas, as colaborações entre os produtores de charutos são também caracterizadas aqui agora nesses tipos de grupos de charutos que a Caldwell tem. E a Caldwell, na verdade, um fator muito, muito importante no sucesso da Caldwell é quem fabrica os charutos para ela, é a colaboração dela com uma tabacaria, uma tabacaleira, William Ventura. Eu também falei sobre isso, tem a Ventura Cigars, e tem a tabacaria, a tabacaleira William Ventura, são empresas diferentes. No vídeo passado, eu deixo isso bem claro. E a William Ventura, vamos simplificar o nome, né, ela é conhecida no mercado como um... Eles são conhecidos no mercado como produtores e como uma empresa de uma fábrica de charutos que tem acesso a esses fundos exclusivos, acesso a produtores pequenos que produzem só para eles. Então, eles têm uma matéria-prima diferenciada, que o Caldwell toma proveito, soube, né, a tomar proveito, tirar proveito muito bem, depois que ele abandona o Christian Aeroa da Camacho, que eles tinham uma sociedade, e ele lança a Caldwell. Então, a tabacaleira William Ventura é fundamental nesse processo da Caldwell. O William Ventura é o pai que é o criador, o dono da empresa. Junto com ele, trabalha o filho, que é chamado, que tem o nome de Henderson Ventura. Então, na verdade, nesses charutos da Caldwell, são três pessoas fazendo os blends. O Robert Caldwell, o pai e o filho Ventura. O Robert Caldwell com o William Ventura, eles têm, segundo o próprio Caldwell, paladares idênticos. E o Henderson tem um paladar completamente diferente. Então, essa relação dos três é muito importante para o blend final do charutos Caldwell. A participação do Henderson é como um crítico ou como uma pessoa que põe em equilíbrio para o mercado, que não existe só um tipo de paladar no mercado, então transforma os blends que o William e o Caldwell fazem num blend mais, vamos dizer, mais aceito, talvez pela maioria, ou blends com uma característica, uma personalidade que seja mais aceita, mais universal. Alguma coisa nesse sentido aí de tornar os charutos não repetitivos, não sempre o mesmo tipo de blend, por ele ter um paladar diferente e ele ser um fiel da balança ali dentro. A Ventura, a William Ventura, ganhou o mercado com essa parceria com a Caldwell e, por causa disso, também ela passou a produzir os charutos da Room 101 e do La Barba, além de ter também outros menos badalados, menos boutique que ela produz para essas empresas e não usando os fumos também tão de qualidade maior, tão exóticos e tão raros. Em 2019, a tabacalera William Ventura lançou a sua própria marca no mercado, seu próprio blend, sua própria marca, seu próprio blend e band no mercado. Eles têm um nome, a marca deles tem um nome legal que é Adventura ou Adventura, que é um A-D-Ventura e é uma marca que tem um tema. O tema é o descobrimento da América. Ele é todo, todos os nomes dos blends, todo o aspecto visual é baseado na viagem do Cristóvão Colombo para a América, em 1492 e tal. Então é bem temático, bem interessante também, bem atraente se você busca informação, aquela velha história. E esse blend, essa marca, o Adventura, é uma sociedade da tabacaleira William Ventura com um lojista suíço de charutos, que era dono de uma tabacarina suíça. Ele se chama Marcel Noble e ele distribui esses charutos Adventura na Europa, para Itália, Alemanha, Suíça e Holanda. Então é a Adventura, os Ventura, indo para o mercado europeu também com seus charutos. São charutos de, são premium cigars, não são charutos baratos, não são charutos simples, são charutos bem sofisticados. E eles também distribuem aqui nos Estados Unidos, provavelmente não com o suíço, deve ter algum, usar ali alguma coisa que está mais à mão para eles aqui, para fazerem a distribuição. e os blends, os nomes dos blends são conquistador, navegador, explorador, e tem os outros também, são quase uns 10 blends que eles têm, mas todos são nomes ligados a essa, a esse tema do descobrimento das Américas. Vamos tirar aqui a band desse charuto, porque, não que ele já esteja quase queimando, vou até dar mais uma puxada aqui. E o sabor mudou um pouco, o bode aumentou, eu peguei a lâmina errada, o bode aumentou, está mais terroso agora, perdeu um pouco daquelas toras, daquelas camadas, ele continua um pouco de, 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 do, não é do, é mais um tostado agora, uma coisa mais próxima de carne, mas com a terra predominando no finish, perdeu um pouco da doçura, eu diria que no segundo terço, no início do segundo terço, ele estava bem mais rico do que está agora. Agora ele deu uma pesada na terra. Mas vamos tirar a benda aqui, ver se ela vai sair sem nenhuma dificuldade, eu acredito que seja de um processo aqui sem falha nenhuma. Ótimo, nada rapper, sem problema nenhum. E na próxima, quando eu voltar, eu quero falar um pouco da benda, que eu sou fascinado por essa benda. Estou entrando aqui no terceiro terço do charuto, continua com queima, impecável, performance dele sem o menor, não preciso fazer a menor consideração a respeito, queimado devagar, fumaça sempre fria e agora está vindo um pouco de pimenta no drop. Já nos lábios, um pouco, e aquela pimenta que eu mencionei no início que eu estava sentindo falta, agora ela está vindo e aquela terra diminuiu e o couro doce voltou no finish que é longo e super agradável junto com aquele sabor mais de carne, de salgado, alguma coisa nesse gênero, ou tostado, depende do nome. várias pessoas dão o nome, eu acredito que seja mais ou menos o preço do sabor que eu estou sentindo aqui agora. Nome de diferença para a mesma coisa. E uma salivação enorme também, que é muito agradável quando o charuto traz isso, não seca a boca de jeito nenhum. e está um charuto cheio de transições e muito interessante a gente pensar nisso, pensar que isso acontece em todos os blends da Caldwell, sejam eles blends suaves, médios ou full body. Esse não está full body, continua médio, sem dúvida nenhuma, apesar de ter aumentado um pouquinho mais longe de ser full. e esse cuidado, essa riqueza de sabores, de transições, acontece em qualquer charuto, qualquer blend da marca. Então dá para a gente aí bem uma ideia do que é um boutique cigarro, o que é um cigarro de alta qualidade feito por uma pequena empresa. No próximo vídeo daquela série das empresas, eu vou falar dos premium cigares feitos pelas empresas grandes, pelas empresas que têm produção em... se esse aqui for em milhares, só em termos de comparação das empresas, as grandes empresas seriam em milhões, né? Os números são só figurativos, tá? Não estou dando número para ninguém, não. Mas, eu queria falar da Benda, deixa eu só dar mais uma puxada aqui. Essa Benda, eu vou colocar uma série de fotos dela enquanto eu vou falando, eu acho ela muito, muito bonita. Eu acho ela muito bem feita, de uma qualidade que eu acho que é superior às outras bands da Calma. Essa divisão do trono no meio, essa partir o trono, eu acho isso de uma criatividade, de uma forma de expressar o nome do charuto, muito interessante. Se a gente pensar também que vem a segunda, vem uma outra band que dá sequência a essa band, que é a do Long Live the King. Então, o papel usado para impressão é um papel de altíssima qualidade, a forma que ela é colada, as cores, esse dourado, o alto relevo, tudo é feito com um grande esmero, com grande atenção, mostrando que a empresa se preocupa com isso também, não só com o charuto em si, com os fumos, é uma continuação de um processo, de um conceito que a gente encontra em todos os aspectos do produto que eles vendem. Isso, essa relação entre esses elementos é o que atende a esse fumante de charuto que busca informação, que busca educação. E a gente lembra, e é legal lembrar também, que quanto mais informação você tiver, melhor vai ser a escolha que você vai poder fazer para você. Não é o que eu acho que é o certo, não é o que eu acho que vai ser melhor para você, mas as informações que você pode pegar em todos os lugares e digeri-las vai te dar condições de fazer a escolha mais adequada para o seu processo de fumar, para a sua vida como fumante de charuto. E hoje em dia a informação está muito bem, existe muita informação à disposição da gente. Você só tem que sempre tentar pôr um filtro para ver o que tem por trás daquela informação. É uma coisa que eu sempre falo aqui no canal e eu vou repetir brevemente, eu prometo, que é assim, eu não estou aqui para defender tese, não estou aqui defendendo nenhuma escola, nenhum grupo, nenhuma instituição. Eu só compartilho a informação que eu tenho e a minha experiência. a única ideia, acho que a única coisa que vocês deveriam fazer com o que eu falo aqui é comparar com as outras informações que tem por aí e usar os filtros de vocês para poderem fumar os bons charutos, para poder fumar o que vai agradar o paladar de cada um, as intenções, o gosto de cada pessoa. E não, eu não estou aqui ensinando nada porque essa semana novamente falaram ah, você está ensinando não sei o que, ensina muito bem, ensina mal, ensina errado e tudo mais. Eu não estou ensinando nada, eu estou só compartilhando a informação que eu tenho e a minha experiência que pode ser útil ou não. Pode até servir como uma informação negativa, não, eu não faço assim, eu faço o contrário do que ele está falando. Serviu para alguma coisa, eu já fico satisfeito. É uma forma de você fumar bem através dos seus critérios, não dos meus, né? E eu não vou, deixa eu voltar novamente porque ainda tem, ele não está quente, eu acho que pode ser que ele tenha alguma outra alteração no sabor. Então, já já eu volto, mas no final é que ele começar a esquentar para dar as últimas opiniões que eu tenho sobre ele. Ele ainda não esquentou, mas eu não estou querendo continuar exatamente para que ele não esquente para que esses sabores que eu estou sentindo não mudem, não fiquem amargos ou qualquer coisa parecida. Porque está dando vontade de fumar agora o Long Life King, porque para dar, imaginando que ele vai pegar desse ponto, desses sabores que eu estou sentindo aqui agora e me levar para uma experiência de um full body, continuando esses sabores, completando esses sabores com o blend do próximo charuto. É muito rico, é muito legal a gente ter essa possibilidade de fumar algo com um conceito tão caprichado, tão elaborado como esse da Caldwell. Então, vamos dar só mais uma puxada aqui porque eu não vou resistir. Completamente frio e com sabores, uma riqueza muito grande de sabores. A mesma história de sempre, a terra diminuiu, está diminuindo de novo a terra, ele está ficando mais leve, mais rico novamente no final, com a pimenta vindo no finish agora que apareceu, demorou bastante para aparecer a pimenta. Então, é de uma riqueza incomparável, muito, muito legal. Infelizmente, eu acho que eu vou ter que parar, não vou fumar ele mais porque senão ele vai esquentar e eu não quero perder esse sabor. Então, gente, semana que vem eu volto com o último vídeo daquela série. Espero vê-los novamente e que até lá fumem bem. Tchau!